Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui, esqueci de falar bom dia, boa tarde, boa noite então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito boa tarde por aqui, e hoje nós vamos de tour pelo guarda-roupa que muita gente pediu. Eu fiz o tour pela cômoda recentemente, se você não assistiu vou deixar linkado aqui, mostrei tudo. E esse guarda-roupa inclusive faz kit com a cômoda e com o berço. Eu vou deixar linkado aqui embaixo qual que é o modelo, eu comprei na Grande Gente. Se você comprar o kit, tá como o kit Julie, kit de quarto Julie, uma coisa assim. Se não, se você comprar só guarda-roupa, parece que você come guarda-roupa luxo. De luxo, não tem nada, tá? Mas enfim, é o nome dele lá no site. Então, sem enrolação, vou mostrar pra vocês como é que tá a organização do meu guarda-roupa. Eu vou falar também do modelo, porque muita gente pesquisa pra ver como é que é, se compra, se não compra, se é indicado, se não é indicado, se a qualidade é boa, se não é, então vem dar uma espiadinha no guarda-roupa. Este aqui é o tal guarda-roupa luxo. Luxo? Não tô vendo luxo nenhum. Enfim, é o nome dele. Aqui temos baguncinha aqui do lado, quem já é de casa sabe que aqui tem carrinho e banheira, vai ficar aqui até mais próximo da bebê nascer. Também tem meu alquinho ali, que eu li para as coisinhas dela. E aqui tem um tripé. E o resto do quarto você consegue acompanhar por vários vídeos aqui no canal, tem muito vídeo, tá? E ele é assim, ele tem quatro portas e duas gavetas, ele tem um tamanho ok. Eu achei ele bem altinho, ele tem 2,23m de altura, 1,48m de largura, então quase 1,5m. E 44cm de profundidade, ó, nas laterais, esse modelo que eu escolhi, ele é amadeirado, você tem a opção dele também todo branquinho. Pra não correr o risco de esquecer, eu já vou falar de alguns contras dele, coisinhas que eu não gostei. Os puxadores, assim como os pezinhos, eles são de plástico. Você pode mudar isso, né? Você compra outro e troca. Porém são de plástico, então eles são um pouco mais frágeis, ó, de pertinho. São bonitinhos. A princípio, quando eu comprei, tanto o do guarda-roupa, quanto o da cômoda que tá aqui do lado, eu pensei em trocar já tudo, colocar um de madeira ou de algum outro material mais bonito. Só que eu achei que tá ok, assim. Se eu achar que é a necessidade mais pra frente, quiser trocar, a gente troca. Ó o berço que faz kit com ele. Berço, cômoda. Quando eu comprei, eu comprei o kit. Então, na época, a vista saiu em torno de 1.600 essas três peças. Eu acabei de checar no site da Grande Gente, e pra você comprar só o guarda-roupa, tá em torno de 1.200 reais. Então, tá caro. Eu não compraria, eu não pagaria esse preço nesse guarda-roupa, não. Se você comprar o kit, sai mais barato. Eu não olhei quanto tá, mas você dá uma fuçada lá que você encontra, eu vou deixar o link aqui. Não vou deixar o link, não, porque eles não estão me pagando nada. É verdade. Você dá uma fuçada no site deles, o que vocês acham? E vocês vão ver que compensa mais, tá? Então vamos lá agora fuçar o guarda-roupa dessa garota. Vamos começar aqui pelo meio, que é a parte que eu mais gosto é isso aqui. Eu gostei muito dessa parte que parece uma janelinha provençal, alguma coisa assim. Isso aqui é acrílico, não é vidro. Como é que eu distribuí aqui as coisinhas no guarda-roupa? Deixa eu já abrir todas as portas, que aí eu faço o seguinte. Eu mostro as divisões e eu já falo como eu optei por distribuir as coisas aqui, o que eu achei do espaço. Ó, aquela parte lá em cima, ela não tem divisória. Então, ela passa de um lado pro outro todinho, sem nada no meio. Só tem uma divisória bem fininha aqui no começo, só pra segurar mesmo, né? Pra fazer parte da estrutura do guarda-roupa. Mas ela passa de um lado pro outro as coisas. No começo eu achei isso ruim, depois eu achei bom. Principalmente quando eu coloquei as fraldas, porque ficou melhor pra encaixar, sabe? E como eu distribuí as fraldinhas aqui? Eu coloquei aqui embaixo, fraldinhas RN, que vai ter que estar na mão mais fácil, né? Quando ela nascer. Pra quem não sabe, Sabrina ainda não nasceu. Estou de 36 semanas e 5 dias. Aqui eu deixei as fraldas P. Tentei deixar as que vencem antes pra frente também, porque vai até o fundo, né? Aqui também algumas P, aqui em cima. Aí começam as M's aqui, mais pra trás. E nessa porta também. Então daqui pra cá. Aqui no meio, onde tem mais espaço, porque tem esse varão, que ele é removível, né? Eu optei por deixar os macacões, ó. Removível. Se você não quiser usar, você tira também, mas faz pra limpar. Então aqui eu optei por deixar todos os macacões da Sabrina. E eu dividi da seguinte forma. Eu comecei com os RN, P, M e G. Na verdade, tá dividido por essas fitinhas aqui. Eu não quis comprar aquelas divisórias de guarda-roupa, porque eu achei um absurdo de cara. Então o que eu fiz? Eu coloquei essa fitinha rosa aqui em cima, tá vendo? Daqui pra cá, RN. Dessa fitinha até a próxima, P. Desta até esta, M. E aqui G, que eu acho que só tem dois macacões. É isso mesmo, produção? Foi, foi, foi. É isso mesmo. E alguns cabidinhos estão vazios, porque já está na mala maternidade, que já está pronta. Se quiser assistir, ó as malinhas dela. E a minha também. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado, que tá bem completinho, tá bem legal. Tem gente que ficou pedindo pra mostrar as roupinhas da Sabrina. Gente, eu mostrei a maioria já no vídeo de enxoval. Mas eu vou dar uma mostrada aqui em alguns macacões, que eu sei que muita gente não assistiu, né? Tem muito vídeo no canal, ó. Esses cabidinhos, todo mundo ama quando eu mostro. E eu comprei lá no Mercado Livre. Olha que coisa fofa. É de lacinho e ele é de veludinho. Ai, não dá pra ficar mostrando um por um, porque senão a gente vai ficar aqui por muito tempo, né? Conforme eu fui comprando, eu sempre fui mostrando todos. Então, macacões no lugar. Aqui embaixo eu vou colocar sapatinhos, provavelmente. Porque, na verdade, ela só tem dois sapatinhos por enquanto. Um deles tá aqui na decoração, que eu mostrei que eu usei no vídeo de decoração do quarto dela. Vou deixar linkado também pra quem não viu. E o outro, que na verdade é aqueles sapatinhos molinhos, que é o da saída maternidade, também tá na mala. E eu não comprei mais sapato nenhum, porque... Tá passando o carro do gás. Porque o bebê recém-nascido não usa sapato, então eu não quis gastar com isso agora. Eu deixei pra comprar mais pra frente. Alguns, não vou comprar muitos. E eu vou colocando aqui. Aí, aqui embaixo, não vai ficar exatamente dessa forma, mas vai ficar roupas de cama maiores. Então, edredom, manta, tem alguns coelhos mais arrumadinhos. Aqui tá a saia de berço. Por que que não vai ficar assim? Aqui ainda tem coisa que eu vou usar assim que eu montar o kit berço dela. O berço dela tá aqui montado. Parte do kit berço tá ali dentro. Porém, lençol, saia, tudo isso eu só vou colocar quando eu estiver mais perto. E nem sempre eu vou usar as coisas do kit berço, só quando eu estiver perto também. Porque a gente sabe que é perigoso, né? Então, por enquanto, tem coisas aqui pra não sujar. Lençol, edredom, algumas coisas. Depois, quando eu estiver mais perto dela nascer, eu dou uma remanejada. Como eu sei que vocês são curiosos, deixa eu mostrar um pouco de perto. Mas tudo isso já foi exibido no canal, tá? Ó, tem chale, tem esse cobertorzinho aqui. Tem mais esse quentinho. Edredom, edredom. Musquiteiro de carrinho. Essa aqui é a capa da almofada amamentação que tá guardada. Capa do carrinho. Trocador. Aproveitar que eu tô aqui agachada no chão e é difícil depois de levantar. Aqui, temos as únicas duas gavetas do guarda-roupa. Elas têm um tamanho ok, não são grandes não, tá? E eu organizei aqui só com fraldinhas. Então, as fraldinhas brancas mais claras. Fraldinhas mais desenhadas. E aqui, coeiro que eu coloquei nessa caixinha organizadora que eu comprei também no Mercado Livre. Entrei no vídeo de comprinhas já. Ai, mostrei em vários vídeos. Tá defasadinho assim, porque tem coisa na mala. De maternidade já tá pronta. Aqui embaixo, eu optei por deixar. Ó, paninhos de boca, então também coloquei numa cestinha dessas. Aqui tem mais paninho de boca, esse aqui é da naninha. Chapeuzinhos, pra tomar sol. Um bonê. E aqui são babadores que ela tem, ó. Vários babadores. Vou fumar esse aqui de baixo pra cima, que eu já tô aqui no chão mesmo, né? Aqui, ainda tá sobrando bastante espaço no guarda-roupa. Cês tão vendo, né? Cê pode enfiar a tranqueira à vontade. Eu deixei roupinhas de cama, então lençol com elástico, lençol sem elástico, cronha. E o travesseirinho dela estão aqui. É, só isso. Só isso mesmo. É, tá bom. E olha o espação que sobra, tem muito espaço. Aqui, como eu falei, eu deixei as fraldinhas de recém-nascido. E aqui em cima, deixa eu encostar aqui pra não fazer tanta sombra. Aqui em cima, dos dois lados, ele tem também essa opção pra você pendurar roupa. Na montagem, você pode optar por não colocar. Eu quis colocar. É, isso aqui também. Isso aqui é removível. Essa prate... Ai, meu Deus. Essa prate... Ela é removível. Você pode tirar se você quiser guardar, sei lá, fraldas aqui, né? Você tem um estoque de fraldas imenso. Tanto aqui quanto lá, essa do meio sai. De repente, na montagem mesmo, você também não quiser colocar aquelas que são parafusadas, né? Essas de baixo, você também não coloca, né? Mas enfim, eu quis dividir desse jeito porque já tem bastante espaço. Então, aqui, eu coloquei roupinhas assim, vestidinho e macaquinhos. Roupinhas que é mais difícil de guardar dobrada e que também amassa mais fácil. Olha esse aqui que coisa mais linda que eu comprei na Cresce e perdi. Eu mostrei num vídeo, vou deixar linkado aqui pra vocês também. Esse também eu comprei na Cresce e perdi. Se não deixar linkado aqui, porque tem limite de vídeos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá? Eu amo esse conjuntinho de joaninha. É uma peça só, parece que não, mas é um macacãozinho, ó. É lindo pra tomar um solzinho. E esse aqui, olha isso. Cãozinho de calor. A jardineirinha. Tudo muito fofo. Passando aqui pra esse outro lado, por enquanto, o que eu deixei? Lá em cima estão as fraldinhas, né? Eu deixei alguns casacos e também uma blusinha que amassa muito fácil. Então, tem essa camisetinha aqui. Manga longa, que é uma coisa mais fofa, ó. Deixa eu pegar ela pra mostrar. Ó, ela é toda rendada. E ela é da Zara. E eu comprei ela na Cresce e perdi também e tá perfeita. E ela é maiorzinha já, ela é meio grandinha, ó. É uma batinha, né? Tem essa outra blusinha que eu também comprei na Cresce e perdi. Essa aqui eu comprei na Riachuelo, que ela é maravilhosa. Eu amo essa blusa, olha essa aqui. Foi uma das primeiras peças que eu comprei pra Sabrina. Ela é bem, bem, bem quentinha, da tamanho já maior. Tem orelhinha na toquinha. Pra usar quando ela for maiorzinha. Já comprei maiorzinha pra poder usar bastante, né? Que quando for pequenininha, a gente dobra aqui a manguinha. E depois ela vai usando por muito, muito tempo. Essa aqui também, ó. Esses conjuntinhos, que isso aqui... Essa aqui tem uma calça também que faz conjunto. Eu já comprei maiorzinha, porque quando é bebê pequenininho, a gente bota o macacão que é mais fácil, né? Essa aqui foi presente da minha tia, também é grandinho. Ai, essa aqui também é linda da minha e eu amo. Eu amo roupa com orelhinha, assim. A coisa mais fofa. Ai, aqui embaixo, sobrou esse espacinho. Eu deixei umas coisas meio aleatórias. Aqui é o ursinho da naninha dela. Ali atrás tem o ursinho azul, deixa a revelação dela. O rosinha tá sendo usado aqui na decoração. E aqui tá a caixinha do box dela de livrinhos de historinha. Que eu comprei das princesas que tá ali na parede também. Então ficou umas coisinhas aqui aleatórias. Ai, aqui embaixo, eu deixei alguns brinquedinhos que ela ganhou. Foi a vovó, minha sogra, que deu o livrinho e alguns brinquedinhos. E esse livro aqui do bebê foi a minha irmã que me deu, a Kailane. Que eu vou começar a preencher já, já. Que é aquele que você vai contando a história da criança, sabe? É muito top. Eu quero usar, inclusive, ele na decoração. Depois eu vou botar em algum canto. Ó, você vai colando foto, ó. Antes de eu nascer. Este era meu papai, este era minha mãe. Aqui eu estava na barriga dela. Ultrassonografia, que foi a primeira foto. Ai você vai montando, ó. Eu nasci. É muito legal. Aí depois eu quero colocar ele ali, naquela prateleira, pra ficar mais visível. E aqui embaixo eu deixei as toalhas da Sabrina. Tem uma na mala também já pra levar. E até que ela tem bastante toalha, viu? Várias toalhinhas de banho. Sobre a montagem desse guarda-roupa. Nós não contratamos serviços de montagem. Foi eu e o Eduardo mesmo que montamos. Tem vídeo aqui no canal, tá aqui no box de informações. O legal é que no manual de montagem, vem um QR Code, um código QR, pra você assistir um vídeo. Onde um cara, o montador, vai dando passo a passo. Então é mais fácil do que ficar vendo aquelas figuras. Então o grau de dificuldade foi assim, de baixo pra médio. Não foi difícil não montar esse guarda-roupa. Minhas considerações finais sobre esse guarda-roupa, se recomendo ou não recomendo. Eu achei que pagando R$1.600 nesse kit foi um custo-benefício muito, muito, muito bom. Esse guarda-roupa não é feito do material, melhor material do mundo, né? Madeira maciça, né? Ele mistura MDF com MDP. Então, pode ser considerado ali ok. Sobre o espaço interno dele, eu achei ótimo. Porque até mostrei na cômoda. Eu comprei a cômoda, eu guarda-roupa, porque eu já queria comprar roupinhas. Além de fazer o kit x, já fica bonito. Eu quis fazer o enxoval desde o zero, aos seis meses mais ou menos. Então eu tinha mais coisa pra guardar mesmo. E criança tem uma cacetada de coisa, uma cacetada de tranqueira, né? Então quanto mais espaço, melhor. É verdade. Mas, se você de repente não quer cômoda, não tem dinheiro pra cômoda, se pergunta se só a guarda-roupa vai dar conta. Vai dar super conta. Só a cômoda eu já não indico muito, mas só o guarda-roupa eu acho que dá super certo. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre, não sei, alguma coisa que eu posso contar sobre esse guarda-roupa, ou sobre distribuição das coisas, né? Sei lá. Deixa aqui nos comentários. Inclusive, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários a palavra-chave ROUPA. Pra eu saber que você viu o vídeo todo. Nossa, a gente sempre tem um código pra eu saber que você viu o vídeo todo. Então deixa aqui nos comentários. Se você ainda não tá inscrito no canal, chegou aqui agora que é o de paraquedas, se inscreve. Sai três vídeos por semana, toda segunda, quarta e sexta. Tá saindo às 19h, tá? Me acompanha nas redes sociais. Eu sou bycarlassoares, principalmente no Instagram, que eu bato papo com vocês todo santo dia. Já estou cansado da minha cara. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.